Como vocês sabem, eu sempre falo que a internet é uma lei sem dono, né? Que ali você pode ter de tudo e um pouco mais. O que acontece é que vocês sabem que a gana por dinheiro é tão grande que os caras vendem até a mãe para ganhar dinheiro. Vocês sabem disso. Hoje, para dar uma resposta para uma pessoa, o cara cobra dinheiro. Eu não sei se vocês já viram aí na internet. Eles colocam no WhatsApp uns links, colocam naquele marketing deles uns links. Se você quer um contato de um gerente, tem que pagar. Você quer um contato para fazer uma informação, vírgula, tem que pagar. Para responder um e-mail, tem que pagar. Tudo tem que pagar. E aí, quando você faz um blog, não sei se vocês sabem, o blog dá dinheiro. Não sei se vocês todos sabem, o blog, quando você entra aqui no blog, deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando você assina um blog igual esse, Está vendo esse comercial aqui? Está vendo esse comercial aqui? Isso daqui é propaganda. Quem paga isso é o Google. Então, toda vez que você assine um blog de qualquer pessoa, que você assiste a matéria, você está ajudando o blog a ganhar dinheiro. Então, o que acontece? De que forma que ganha dinheiro? Cada mil visualizações, você ganha X valor. Então, quanto mais matérias eu informar que dá um clickbait ou clickbyte, ele vai fazer com que as pessoas assistam esse blog. Então, matérias falsas que levam as pessoas a induzi-las a assistir a matéria, está assim na internet. Vocês podem ver matérias de blog, assim, Bomba! Itaú libera cartão em massa de plátino. Esse banco vai falir. Você já deve ter visto matérias assim. Esse banco vai falir. Aí, quando você vai ver, é aquela porcaria do RecargaPay. Cartão pré-pago do RecargaPay. Então, essas matérias que são tendenciosas para você assistir esse tipo de matéria, a internet está assim. E muitos caem. Por isso tem muitos golpes na internet. Porque as pessoas caem fácil nesse tipo de matéria. Eu, por exemplo, quando chega matéria para mim falando assim, Bomba! Esse banco vai falir. Bomba! Essa companhia aérea vai quebrar. Eu nem perco o meu tempo de ver isso daí. Porque eu já sei que o cara quer que eu clico para assistir uma porcaria de matéria dele. E justamente, hoje, aconteceu a mesma coisa com o TudoAzul. Eu, se eu fosse a Azul, eu entrava com um colapso em cima desses caras aí para arrebentar. Mas, vamos lá. O que esses caras fizeram hoje? Eles pegaram esse cartão TudoAzul e publicou que a Azul estaria tirando os benefícios do cartão de Infinity. Gente, nem tudo... Tenta lembrar que eu falei para vocês. Tenta achar no Cicobi... Tenta procurar. Cicobi Black Merit. Na página oficial do Cicobi. Podem procurar. Me mostre. Cicobi Black Merit. Ilimitado, titular, adicionais, convidados e ganha um seguro Black grátis. Me mostra dessa forma. Cicobi Black Merit. Ilimitado, titular, adicionais, convidados e ganha um seguro do cartão grátis. Não tem. Só quem tem o cartão é que sabe disso. Só que aí acontece. Como não tem a informação eu vou e publico de alguma forma para tentar induzi-los a assistir a matéria. Aqui no TudoAzul é a mesma coisa. Olha o que eles fizeram. Eles pegaram lá no Itaú na página do Itaú e colocou uma matéria desse tipo aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Olha o que eles pegaram. Pegaram um trecho do contrato do cartão do Itaú e colocou que o Itaú estaria no contrato retirando os benefícios do cartão Visa Infinity. Só que a informação não foi checada. Simplesmente retirou e tacou. E mandou ver na internet. O que acontece? Um banco com mais de um milhão de cartões em tiragem você imagina o Revoluc que dá isso daí. O que aconteceu? Em questões de minutos a internet estava fervorosa mandando mensagem para a gente por e-mail no grupo do WhatsApp do Black Card Luxo no Instagram no nosso grupo do YouTube o pessoal disparando procurando saber se a matéria era verdadeira. lá no grupo do Black Card Luxo o Clóvis tentou amenizar a situação. O Clóvis falou assim gente vocês vão dar atenção para uma matéria dessa de um cara como esse. Aí o Clóvis conseguiu amenizar lá no grupo do Black Card Luxo com a galera para não deixar ninguém cancelar cartão porque o pessoal vai para cancelar o cartão. Rapidamente pessoal no mesmo momento eu fui atrás com o Itaú e com a imprensa do Tudo Azul. e rapidamente nós pegamos e conseguimos reverter essa informação que foi dada como mentira pela própria Tudo Azul. Veja o que a imprensa disse veja na íntegra a nota emitida pela empresa São Paulo 25 de julho de 2023 a Azul informa que diferentemente do que vem sendo noticiado em alguns portais sem a devida checagem não há qualquer tipo de intenção de cancelamento ou mesmo mudanças na política de um dos nossos cartões cobrende da Azul trata-se de uma linha de cartões com o programa de fidelidade da companhia e um dos mais rentáveis em termos de pontos e benefícios para os clientes. Só para você saber a Azul é uma das melhores companhias aéreas e o cartão da Azul é considerado hoje o melhor cartão o melhor cartão de companhia aérea de viagens do país. Esse cartão bate Santander Decolar bate Advantage ele bate o Smiles ele bate o Delta ele bate todos os cartões de companhias aéreas emitidos pelo Brasil e também fora do Brasil porque não existe nenhuma companhia aérea que te dá esses benefícios que este cartão te dá de graça. E aí você vê esses farsantes aí colocando na internet que vai virar um pão de açúcar também e tal e aí você vê uma coisa dessa simplesmente para ganhar views porque se o cara quiser ter informação verdadeira ele vai atrás da nota a não ser que ele é queimado com a imprensa e ele tem vergonha de falar porque eles não vão responder a ele é igual a W Premium Lounge que não convida porque fala essa besteira né então a gente vê isso acontecer na internet uma hora cartão foi cancelado uma hora o banco cancelou a conta mas por que acontece isso com a pessoa né então eu estou falando para vocês e aí eu fui atrás também junto com a Azul rapidamente a imprensa já deu a nota para a gente aqui também a gente não deixou acontecer muita coisa ruim não a gente foi correndo buscar e aí a imprensa da Azul veio correndo por e-mail para mim também eu printei as imagens mandei para eles em seguida a imprensa veio e falou Leandro seguinte vamos lá a imprensa da Azul ela você vê as 12 as 10 e 44 eu pedi ajuda as 12 e 30 nós fomos atendidos então você vê aqui que as 10 e 44 nós fomos correr atrás da informação que os membros estavam todos eufóricos ali nessa situação e ao meio de 30 nós conseguimos a nota da Azul com o Itaú para tentar amenizar essa situação do que aconteceu no dia de hoje com esse cartão resumindo para vocês pessoal na nossa página do blog nós colocamos tudo que o cartão tem só que nós temos um outro link que nós temos 17 perguntas que foram feitas para a Azul onde a Azul nos deu a resposta o que eu peço para vocês é o seguinte cara não acreditem em tudo que vocês vêem na internet principalmente desses blogs farsantes que tem na internet esses caras que só querem ganhar dinheiro com curso 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 tá muito notório para a gente qual é a intenção desses blogs quando você sou o primeiro a falar não sou o primeiro não sei o que cara cai na real o o o o o Tchau, tchau.